Música Presidente da Associação Magistrados Judiciais Timor-Leste, Antoninho Gonçalves, Atetem, Justiça Timor-Leste Sem Menos Recurso Humano Presidente da Associação Magistrados Judiciais Timor-Leste, Antoninho Gonçalves, Antônio Gonçalves, Atletem, Justiça Timor-Leste, Antoninho Gonçalves, Atetem, caso Barac Pendente, causa-se pandemias covid-19 no recurso humano não é suficiente. Presidente da Associação Magistrados Judiciais Timor-Leste, Presidente da Associação Magistrados Judiciais Timor-Leste,